Olha, para o torcedor, vou dizer que eu estou com uma expectativa maravilhosa. Este ano temos três campeonatos importantes, Copa do Brasil, Sul-Americano e Campeonato Brasileiro. Que, como eu disse, a expectativa é ótima para uma conquista. É um time que tem tudo para surpreender. É um time, como eu disse, de jovens jogadores de muita qualidade. Tem um treinador que é um treinador muito estudioso, muito inteligente. Que a gente tem tudo para crescer juntos. Então, estou muito feliz e motivado bastante para ajudar. Aqui, Diego Souza. E, desculpa, sobre a estreia, estou pronto para ajudar. Se precisasse, segunda-feira, já poderia estar em campo. Mas, isso vai... Vamos com calma. Mas, tenho certeza que, do próximo final de semana, eu acho que não passa. Até porque eu quero estar jogando também. Até porque eu quero estar jogando também. E aí, eu quero estar jogando também.